Coloca aqui o Bispo, o Bispo é de Manaus, uma pizzaria mandou um combo surpresa para um cliente que tentou aplicar o golpe do Pix. Eita, Bispo, como que, que combo foi esse? Boa noite, Bispo Rodrigues. Boa noite para você, Siqueira Júnior, boa noite a todos que acompanham o Alerta Nacional nesse momento, sorrisinho no rosto, sabe por que, Siqueira? Porque esse é o famoso sabor da vingança, principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes querem prejudicar o trabalho de muitas pessoas que trabalham de forma correta aqui nesse Brasilzão. Siqueira, o fato aconteceu no último domingo, quando uma lanchonete, pizzaria localizada no bairro São Jorge, zona oeste aqui da capital amazonense, recebeu um pedido de entrega, onde o possível pagador, possível comprador, né, que solicitou esse pedido, teria feito a transferência via Pix, de forma falsa. O que que ele fez, Siqueira? Ele pediu dois combos, e presta atenção no pedido dele, ó, dois combos que incluíam ali oito x-saladas, seis cachorros quentes, a gente sabe que no Brasilzão é chamado de diversas formas, é o famoso quicão, né? Ou seja, seis quicães, uma batata frita especial e dois refrigerantes de um litro e meio. O total do pedido, Siqueira, cento e sessenta e quatro reais. Aí o atendente falou, olha senhor, você precisa mandar o comprovante do pagamento. Só que o que que essa pessoa fez? Mandou dois prints desse possível pagamento, Siqueira, um contendo cento e cinquenta reais e depois outro com cinco reais. Aí o pessoal começou a desconfiar desse pedido. Inclusive, a gente tem ali a entrevista com a responsável do marketing dessa lanchonete pizzaria. A gente vai ouvir o que ela disse e já já a gente completa a informação. Vamos ouvir. É, nós percebemos que era um golpe a tempo, porque nós consultamos o extrato bancário e toda a conduta dele na conversa, no pedido, foi muito suspeita. Pediu pra cancelar, aí depois perguntou se a gente ia devolver o dinheiro. Quem faz uma transação que cancela de uma compra que é a direita da pessoa, é claro que ela tem direito de ser ressarcida do valor, né? Então ele ficou questionando muito sobre isso. E aí foi quando nós tivemos a ideia de falar, olha, o seu pedido já está pronto, podemos enviar. O período demorou-se mais ou menos uns vinte a trinta minutos e nada do dinheiro cair na conta. Então nós decidimos mandar a caixa cheia de lixo, botamos umas pedras na caixa pra ele não desconfiar, né? O motoboy não sofreu risco algum, porque o motoboy entregou e veio embora. A caixa estava toda grampeada, né? Pois é, Siqueira, aí o que aconteceu? No momento em que o solicitante do pedido recebeu aí, né, a encomenda, ele ficou até bravo, Siqueira. Sabe o que ele fez? Ele falou pro motoboy, ô, cadê meu refrigerante? Só veio o pedido aqui, só veio o combo. Aí o motoboy disse o seguinte, olha, eu vou voltar lá na lanchonete, na pizzaria, e já já eu trago pra você. Só que aí, Siqueira, de repente o pagador, o comprador do pedido sumiu, Siqueira. Não falou mais nada, não reclamou do pedido nem nada, não ligou pra pizzaria. Será que ele ficou bravo, hein, Siqueira? É, tá aí então, Siqueira. Esse foi o caso que chamou a atenção, inclusive foi inspirado em um dos vídeos postados nas redes sociais de uma pizzaria no Piauí que fez a mesma coisa. Agora, imagina se essa moda pega, hein, Siqueira? Tá todo mundo já com raiva de estelionatários, né, famosos em dar em golpes, que aí, né, o povo não cai mais e faz o que tem que fazer, que é poder sentir o sabor da vingança. Volto com você aí no estúdio, Siqueira Júnior. Obrigado, bispo. Obrigado, bispo. Boa noite pra você. Olha, sensacional. Ei, o vagabundo deve ficar muito com raiva, né, o vagabundo. Ei, arroia. Deu certo. Bora comer? E aí? Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também, tá aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho, tá aqui no nosso canal.